Olá meus amores, começando aqui mais um vídeo para o nosso canal, para o nosso cantinho rosa Meus amores, então se por acaso você caiu de paraquedas aqui no cantinho rosa Já peço para que se inscreva, deixe seu like aí, compartilha para poder outras pessoas ver Ative a notificação para não perder novos vídeos Meus amores, que a gente postar aqui no nosso cantinho rosa Meus amores, tem muita novidade Estava parada há um tempo, estava sem celular, meu povo Mas eu estou voltando aí devagarzinho Então como vocês viram aí na descrição, pintei, gente, pintei Mas não me agradei da cor Então teve as pessoas que gostaram, mas eu não me agradei Gostei em outras coisas, mas nele eu não me agradei Então meu povo, pesquisei, fiz pesquisa Então vou fazer o teste para ver se realmente vai funcionar Espero muito que funcione, porque eu quero tirar Eu quero pintar sim, mas é de rosa bebê Porque eu creio que vai ficar mais assim, para mim vai ficar mais bonito Então não me agradei da rosa pinte, no caso Então meu povo, eu vou mostrar para vocês Bora parar de enrolar sangue, vou mostrar para vocês Como é que ficou o meu vidro E eu vou mostrar aí fazendo Se não der para gravar tudo, limpando Porque eu também não tenho onde apoiar o celular Aí vou pedir a ajuda da minha princesinha Maíris Para vir, a que está apoiando para mim, segurando Enquanto eu mostro para vocês alguns detalhes Então vamos lá para o vídeo Então meus amores, estou aqui com o vinagre Com o vidro que eu pintei a tampa Então vou estar aqui tirando Então eu vou encher aqui Meus amores Para ficar aqui de molho Então gente, me perdoem no final Porque está chovendo, então dá um barulhinho aí de chuva ainda Meus amores Então gente, já enchi aqui A tampinha de vinagre Vou deixar aí pelos 5 a 7 minutos Aí daqui a pouco nós volta de novo com o vídeo Meus amores Então meus amores Aqui, você não repara que algumas coisas já estão ali sujindo Então gente, a gente vai para o teste Liguei até aqui a luzinha da câmera Para ficar melhor para mostrar para vocês Então gente, como vocês podem ver É tinta mesmo Só que aqui, já está até saindo com o vinagre Gente, olha Está bem fácil porque pegou o vinagre Já está saindo aqui nas beiradas No plástico Aqui no vidro ainda não saiu Algumas partes Mas aqui nessa beirada já começou a sair Gente, olha Aqui nessa beiradinha aqui, olha Do vidro Já começou a sair Né? Quero ver aqui No fundo, gente Está começando a sair Mas eu creio que Só com o dedo não está resolvendo Eu creio que Eu creio que com uma Esponjinha Vai me ajudar Só que eu não tenho onde apoiar meu celular Mas já está saindo, gente Olha como já dá para ver até o meu dedo Aqui dentro Olha aqui, gente Está saindo Ai, que legal Me arrependi, gente De ter pintado essa cor Eu vou dar uma pausazinha Para colocar a minha filha Para gravar aqui Para me dar uma esfregadinha aqui Eita Para não estragar Eu vou colocar aqui O vinagre Porque Vamos ver aqui Com mais coisas Com mais coisas Com mais coisas Já tem bem pouquinho Mesmo Mas vê aqui Tá Não quer sair Essa Vem aqui Mas como vocês podem ver Já está bem Bem limpo já Praticamente Tem umas aqui, gente Eu vou dar uma pausa E volto Quando estiver limpo Tá, meus amores Porque a minha filha Já está cansada O braço dela E ela precisa descansar um pouquinho Eu vou dar uma pausazinha Olha Já até saiu O que estava aqui em cima Algo grande Olha, gente Olha, gente Eu vou dar uma limpada Bem limpadinho Aí eu volto Então, meus amores Olha como ficou Eu desencaixei aqui Eu desencaixei aqui a borrachinha Para me poder limpar dentro Gente Que aqui dentro Bem aqui dentro Eu não queria sair Então, teve que remover Tirei Encaixezinho de plástico Dei uma limpadinha, gente E o resultado Foi brilhante Aprovado, gente É Removedor de tinta no vidro Vinagre com álcool, gente Olha, esse simplezinho aqui Que está valendo por cerca de dois reais No mercadinho Aqui de perto que eu comprei Então, aprovadíssimo Então, gente Vai voltar Vai ficar assim Transparentezinho Então, gente Aqui Tá aí Eu também, gente, olha só Teve mudança, né, não deu pra me gravar Mas teve mudança, olha gente, como eu pintei Aqui também o meu porta-sabão líquido Né, olha só Gente, como ficou lindo Rosa, pink, brilhoso Gente Eu pintei não, tô mentindo Meu esposo Ele é meu cúmplice Eu dou a ideia e vai fazendo Pintei aqui também a minha saleira, né Meu povo, então pintei só do lado de fora Meus amores, só pintei o lado de fora Porque dentro ficou preto, acabou a tinta Mas eu vou comprar e vou tá passando Aqui no lado de dentro, aqui tá preto Que era a cor e aqui tá a roda, gente Aí ficou assim, gente Aqui a minha torneirinha, que já tem vídeo aqui no canal Falando dela Que é uma torneira muito boa, gente Olha só, meu povo Como a água é muito boa É forte mesmo Olha só o filtro, meus amores Que tem até ali, eu vejo ali Tomou logo um banho Então, meus amores Aprovado Então até o próximo vídeo Se Deus quiser